Ah, e a grande batalha das redes sociais, né? Instagram versus Chico e Teco. TikTok. Chiquetoc, como você quiser chamar. Tem muita gente que ama um e abomina o outro. Tem muita gente que é espertinha, posta em um e replica o conteúdo no outro pra ver o que acontece, pra ver qual que engaja mais. Mas o que eu andei pesquisando e estudando sobre o comportamento do usuário nessas duas plataformas me fez descobrir de verdade onde é melhor você investir o seu tempo. Fica comigo aqui no final desse vídeo que eu vou te explicar tudinho. Olá, influenciadores! Sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Aqui você aprende tudo o que você precisa pra crescer no Instagram, ganhar vários seguidores e aumentar de verdade o seu engajamento. Então, se você gosta desse assunto, já se inscreve muito aqui no meu canal. Deixa muito, muito like pra mim, de verdade. O seu like me ajuda muito a continuar produzindo conteúdo aqui pro YouTube. Então, se você gosta do meu trabalho aqui, deixa like pra mim. E vai lá no Instagram e siga também, arroba MeusG Bonito. A grande realidade é que as duas plataformas, tanto o Instagram quanto o TikTok, são muito parecidas. Por causa do Reels do Instagram, o TikTok e o Instagram têm públicos muito parecidos. E eu vejo muita gente compartilhando a opinião de que, Ah, os dois lugares são bons pra trabalhar, mas o TikTok entrega muito mais do que o Instagram. Porque o TikTok, você tem muito mais visualizações, alcance e ganha seguidores muito mais rápidos do que o Instagram. Será que isso é verdade? Também vejo gente falando que, ao mesmo tempo, em contrapartida, o Instagram é mais completo, tem mais ferramentas, né? Você não tem só o Reels ali, você tem o Story pra ter essa conexão um pra um. Você tem o Feed Carrossel, que você pode dar mais detalhes do seu conteúdo. Tem o Direct pra conversar com a galera. Então, é uma ferramenta mais completa. Tem as lives também, né? Que são mais usadas do que as lives do TikTok, por exemplo. Pois bem, essas coisas que estão falando é verdade, é uma grande realidade. Mas o que será que realmente importa, no final das contas, se você tiver que escolher uma única ferramenta? Viralizar no TikTok é muito mais fácil do que no Instagram, porque a ferramenta entrega muito, muito mais, um volume de entrega muito maior, principalmente para os novos usuários. Então, se você tem uma conta nova lá no TikTok, as chances de você ganhar muitas visualizações e seguidores num curto período de tempo é muito mais fácil do que no Instagram. Só que se você for parar pra pensar nessa informação, a forma como as pessoas usam o TikTok é muito diferente da forma como as pessoas usam o Instagram. Então, a grande realidade é a seguinte, a galera lá do TikTok passa horas consumindo, as pessoas assistem mais TikTok do que Reels no Instagram. Por isso que você tem mais visualizações no TikTok do que no Instagram. As pessoas estão consumindo mais o TikTok. Em questão de passar o tempo assistindo, né? O tempo do usuário assistindo alguma coisa é maior no TikTok do que no Instagram. Quem fala isso são os números, tá? Não é achismo meu. Os números comprovam isso. Só que tem um porém que faz eu preferir o Instagram, que faz os empreendedores, as pessoas mais maduras, preferirem o Instagram, que é a questão do que a gente chama de relacionamento com o usuário. A conexão no Instagram é muito maior do que a conexão com as pessoas no TikTok. Como assim? Eu não estou entendendo. Se no TikTok tem mais visualização, era pra ter mais conexão com as pessoas lá no TikTok também. Não. O comportamento da galera no TikTok é o seguinte, vai lá pro TikTok e fica horas assistindo o For You, que é aquela página de recomendação do TikTok. No For You do TikTok, o algoritmo do TikTok fica te mostrando ali um monte de vídeo que ele acha que você vai gostar. E ele acerta porque você fica muito tempo ali, né? Aí você assiste muitos vídeos num curto período de tempo e você até gosta de algumas pessoas. Você vai lá assistir outros vídeos de outras pessoas, segue essas outras pessoas. Enfim, você tá ali consumindo, mas você passa muito mais tempo na For You. Ou seja, você ganha muito seguidor, você ganha muitas visualizações, mas peraí, você não volta pra acompanhar as pessoas que você foi seguir? Não volta. Por quê? Porque você prefere ficar mais tempo no For You. Já no Instagram, o comportamento é diferente. A gente encontra as pessoas, a gente se interessa por aquele conteúdo das pessoas, aí a gente vai assistir as lives das pessoas, a gente fica horas assistindo aquele story das pessoas. Quando o Instagram não entrega o story dele pra gente, a gente vai pesquisar a pessoa lá nas buscas pra voltar a assistir aquele story. Isso é comportamento do usuário no Instagram, no TikTok, não é assim. Então, pra resumir aqui pra você, a grande realidade é que o TikTok te dá mais visualização, visibilidade, mais seguidores, mais rápido. Só que o Instagram te dá mais conexão com as pessoas. Ou seja, o Instagram você ganha fãs, você ganha trabalho, você faz vendas, você consegue montar uma carreira sólida, porque o marketing de relacionamento é muito mais forte no Instagram. Você tem uma conexão ali de um pra um com as pessoas, coisa que o TikTok não tem. Então, minha galera de cowboy, a minha opinião sobre esse caso Instagram versus TikTok é que as pessoas precisam parar de ficar tão preocupada com números. As pessoas no Instagram estão muito preocupadas em crescer logo, em viralizar logo, em fazer um milhão de seguidores logo, e esquecem do que realmente importa, que é o engajamento, que é as pessoas terem uma relação com você, você ser top of mind na cabeça dos seus seguidores. Quando pensar no teu nicho, pensar em você imediatamente. Isso que realmente importa. E não quantos números você tem bonitinho lá em cima. Se você tá preocupado com números, se você quer colecionar números aí na sua rede social, beleza, cara. Vai pro TikTok, você vai ter um monte de número lindo lá em cima, bem rapidinho, entendeu? Só que também você vai ter zero engajamento, zero conexão. Não tô querendo generalizar, porque eu sei sim que tem muitas contas que fazem muito sucesso no TikTok, conseguem, né, essa galera mais perto e tal. E às vezes até leva essa galera pro Instagram. Aí lá no Instagram, que a magia acontece de verdade, mas a grande maioria das pessoas que criam conteúdo pro TikTok, até conseguem muitos seguidores, mas não conseguem grandes resultados, porque não tem conexão. Então, meu amor, se você quer criar uma carreira de sucesso na internet, se você quer ser um influenciador respeitado, seja pra fazer suas parcerias, suas pubs, ou montar o seu e-commerce, ter mais clientes pro seu negócio, vender alguma coisa online, ter sua carreira só na internet, poder viver disso, Cara, fica no Instagram, tá entendendo? É por isso que eu faço conteúdo neste canal sobre o Instagram, porque foi o que aconteceu comigo, a minha carreira aconteceu por causa do Instagram. O que eu faço lá, eu me mantenho, eu vivo minha vida muito bem sozinha por causa do Instagram. Não isso não ia acontecer, eu não ia conseguir sobreviver se fosse pra fazer o mesmo conteúdo no TikTok, não ia, porque a conexão lá é muito baixa. Então, se você pensa em seguir carreira, ser alguém do digital, vai pro Instagram. E não se preocupa tanto assim com seus números, eu sei que números são importantes, te trazem autoridade, traz confiança, se é alguém mais respeitado quando tem mais seguidores, eu compreendo isso, só que isso não é o mais importante. Os números bonitos lá em cima são consequência do seu bom trabalho. Se você não faz um bom trabalho na internet, você não tem seguidor, isso é óbvio, viu? Então, primeiro você faz o bom trabalho pra depois ganhar seguidor, mas as pessoas já querem começar lá em cima, querem começar fazendo um trabalho bosta, um trabalho de merda, pra lá em cima, ah, falar, ah, tem um monte de seguidor. E o seu engajamento, como é que tá? É isso. Agora sim, eu não acho nenhum problema se você consegue fazer conteúdo pros dois lugares. Só que o Instagram, ele sabe, tá? Quando que o conteúdo vem do TikTok, ele tá ligado nisso. Então, cuidado. O que eu faria é o seguinte, eu faria, se eu tivesse esse tempo que você tem aí, eu faria dois conteúdos diferentes. Eu postaria, sei lá, eu pegaria um assunto, criaria um vídeo pro Instagram e o vídeo pro TikTok, eu não postaria nos dois lugares, entendeu? Eu até posso replicar o conteúdo, mas eu faria dois vídeos diferentes, independente, um pra cada plataforma. Eu faria isso, tá? Eu não faria isso de replicar o conteúdo que eu fiz no Instagram, postar no TikTok, ou vice-versa. Mas, como eu já não quero perder meu tempo, eu já sei o que eu tô fazendo, já tenho minha estrutura montada, eu fico no Instagram. Eu prefiro me dar resultado, as pessoas lá são muito mais conectadas comigo, então eu nem penso em criar pro TikTok nem tão cedo, a menos que a plataforma mude, que eu estude mais e veja que é o contrário. Por enquanto, eu não vou, eu fico no Instagram. E esta é a minha opinião. Se você gostou do vídeo, não deixa de se inscrever aqui no canal, de deixar muito like pra mim e eu te vejo nos próximos vídeos. Tchau!